Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje a gente está gravando um fato escritor muito especial A gente está até aqui fora do nosso estúdio Porque a gente está no hotel panorama aqui em Valadares mesmo E a gente está com o Márcio Vazal Que está sendo a minha primeira entrevista de escritor nacional Estou ficando muito tímido Olá Então está ótimo, Márcio Se apresenta para o pessoal, para quem a gente conhece Bom, eu sou o Márcio Vazal Sou escritor, jornalista, cariota Mário Cabriela, artista do Fluminense, quem mais? Mário Cabriela Então, gente, como você falou, você é jornalista e escritor Mas em quanto foi sua carreira de escritor? Há quanto tempo você disse que você se escritou? Você se sente que se escritou? Nesse ano, estou atingindo a maioridade, talvez 21 anos desde que eu lancei a princesa Tiago do Sábio Gazé No meu primeiro livro, que é a história de uma princesa que não aguentam mais os príncipes Às vezes todos sem graça, sem sal, sem ofício A dançada deles, o coração dela está fechado para a reforma E a senhora acaba se acostumando por um sapo Que não quer ser príncipe E é um sapo que se grava E faz ele para que a princesa subisse pelas paredes É um sapo conquistador Só que ele acha que a Tiago vai ser só mais uma conquista Mas acaba Acaba Se apaixonando por ela É verdade, tem 21 anos, mas acho que está bem com a nossa realidade É É E como o jornalista? Onde você chegou a atuar? Em que jornalismo você já trabalhou? O rádio comecei em rádio Comecei em rádio Médio Eu vou te falar porque Eu tinha uma paixão muito grande pelo rádio Quando eu era moleque E eu pensava em ser jornalista Eu narrava jogos de lutão Porque eu levava lutão sozinho Fazer campeonatos intermináveis De lutão sozinho Meses do mesmo campeonato E eu Limitava Narradores que eu gosto mais Não sei caso, os arabos E outros narradores Porque eu adorava ouvir futebol Até hoje eu ouço o futebol pelo rádio Do meu filho Eu ouvia pelo rádio quando era menino E me diziam Um dia me disseram que Que os locutores inventam Nunca mentiram Quando eu soube que os locutores inventavam exageros Aí eu gostei mais mesmo Então eu falei Eu quero esse negócio aí Eu quero esse negócio de exagerar De inventar Eu acho que ali talvez Já existisse o escritor Nessa vontade de criar De imaginar Depois do rádio Eu fui para o jornal Trabalhei no Globo Um tempo Um caderno de cultura No segundo caderno Um repórter E depois De novo na imprensa O jornal Que já acabou Isso foi jornal Durante muitos anos Então eu tive Muito tradicional Tive muito prazer de trabalhar Também no caderno de cultura Mas como eu estava contando ontem No curso que nós estamos fazendo aqui Eu acabei saindo da tribuna Quando eu vi que tinha um impulso Eu não estava dando mais conta de compter O impulso de criar fora da redação Criar histórias E trabalhar Era difícil Seria a realidade Só a realidade É, só a realidade Não bastava Precisava Transportar esse Meu desejo De divulir Com a literatura De uma forma Eu criei um jornal literário Pelo Lector Pelo três anos Entrevistei Muitos escritores Muitas pessoas do mercado Pessoas do mercado editorial Aí acabei No meio desse caminho Procurando Me entregar A cada vez mais as palavras E Foi uma consequência natural Depois Quase que no fim do jornal Eu lançava o primeiro livro O Círculo de Jornal Terminando Se transformando Então vamos falar um pouco Das suas obras Porque a gente tem bastante coisa Pra mostrar aqui Pra poder Nós ficarmos conto Esse tem que você estar Me contando Pra mais recente Ser uma recente Com uma encomenda Da editora Da casa da palavra Pra que eu Selecionasse E organizasse Essa antologia De contos E crônicas De grandes Escritores brasileiros Escritores consagrados Ou revelações De literatura Que cada história Tivesse sempre O Rio de Janeiro Como cenário De histórias Eu encomendei Eu encomendei A maioria das suas escolas A esses escritores Pra que eles misturassem Fantasia com memória E criassem Esses contos Dessas plantas E eu acho que o próximo É esse daqui Porque esse que até que eu Fiquei com isso Que me interesse Bastante Que é o livro dos sentimentos Eu vou colocar nas calças Pra facilitar É o livro dos sentimentos É um coletâneo Também foi uma encomenda Da editora Que eu era da chuva Na época Que eu fiz junto Com uma grande amiga minha Marisa Galói Escritora também E organizamos o livro Em cinco capítulos Desejo, medo, raiva Dor, prazer E convidamos os escritores Para escreverem A partir desses sentimentos Ou selecionamos Textos que já existem De autores consagrados Tem muita gente boa E o Valor Desperviver Também Finge também Essa antologia Pra agora da chuva Da mesma forma Em parceria Junto com a Maria Isabel Borja E o títulozinho Em virtudes Em valores Esse é o Mães Que ela tinha que dizer Sobre educação Foi Foi outra encomenda Então foram todos os encomendas É, tem que dar qualquer De par de encomendas Eu Muito trabalho E muito prazer de fazer Não que os outros Não tem o maior trabalho Mas esse Esse foi Foi uma coisa doida Assim Eu entrevistei Dezoito mulheres Para saber O que elas têm que dizer Sobre educação O que elas Mais aprenderam Para elas mesmas Com a maternidade Com as crianças Na maternidade Os conflitos As angústrias As insônias E as soluções Criativas Que elas encontraram Para as mais diferentes Situações É incrível E agora Os livros não encomendados Não é que são Os infantis Apesar de eu já sei Que você não gosta De definir O que é um infantil Não é isso? Não Eu não gosto Eu acho só que limita muito É É um rótulo É um rótulo do mercado Também Não vejo grande Problema nisso Mas eu só acho que Normalmente limita Porque Esse rótulo É normalmente Uma característica Da literatura Talvez por literatura Para criança Ter que ser muito ligada Ainda à escola Ser muitas vezes Também confundida Com um viés pedagógico Que não tem nada a ver Tudo que eu menos Quero ensinar Alguma coisa Eu não quero Passar lição de moral Recado Não quero nada disso Quero contar uma história Então E muitas vezes A literatura Eu acho que Talvez Um dos gêneros Que Da arte Que recebe Esse rótulo Você não Pensa Você vê Você vê Grandes Nomes Das artes básicas Vitores Maravilhosos Você vê Crianças Em exposições Embelecidas Com as grandes Óbrias Que foram feitas Aí Mas ninguém Diz que aquilo É uma criança Então Eu acho que Pelo menos O meu desejo A minha Prevenção Íntima É que Que o livro Não tenha Faixa etária Até que o contexto O homem Não tem Perroca Que faixa Deu livro Um esquema De faixada Verdade Então vamos Mostrar aqui Os livros Que não são Necessariamente Não são Necessariamente Faixados É Faixados Então aqui tem Minha princesa Ficada Eu vou só passando Os títulos Porque acho que A gente não vai ter Tempo de falar De todos O Domingo A Praia Até o Jean Paulo A Valentina Você escolhe Quem preferido Para você falar Ah Posso ver Se é Dom que matar É Verdade A Fala A filhada A professora Encantadora E esse seu conto A nossa história É O seu conto A nossa história Foi um projeto Esse que eu encomendava Também É um projeto Do Sesi O Sesi Me encomendou Para que eu desse 22 oficinas Em 11 Fabelas do Rio Entre elas Cidades de Deus Alemão Morel Calajá Vários Vários lugares Do Rio de Janeiro Trabalhando com 200 crianças Para que Eu escrevesse um livro No final Inspirado nesses Reparos poéticos Que elas fizerem Então o Adfim A gente pode começar A encerrar Infelizmente Pode Se quiser gostar Você queria que eu falasse De algum Desse aqui O Menino das Fui O Menino das Fui no Cabelo É a história Do Arthur Que é um garoto Que Tudo o que ele mais quer Na vida É ser jogador De futebol O que ele mais ama Na vida É a bola Acho que é algo Que ele ama Mais ainda Que a bola Que é a chuva É uma chuva Quente Que cai na cabeça dele Na época Que ninguém Tinha cabelo Uma menina Que é um doce Essa era uma história Uma autobiografia minha Isso Eu falei que era Mas ela não contava Para ninguém Então Essa é a mesma coisa Que eu gostei Então é isso Gente Se vocês puderam conhecer Um pouquinho Do Márcio Varsal Do trabalho dele Foi um prazer De me receber Muito obrigada Por aceitar nosso Ouvinte Os livros Quem tiver interesse Vou deixar livros Aqui embaixo E as questões Para te acompanhar Você tem o Instagram Sim E o que mais Acho que é só Para você Então tá bom Muito obrigada Para quem não é inscrito Ainda prometo Que é se inscrever Aqui no canal Acho que é só Beijo Até o próximo vídeo